Olha o brilho dessas correntes que eu roubei do céu Tô colocando tudo no meu pulso, pegando as estrelas fazendo janel Olha o brilho das correntes que eu roubei do céu Tô colocando tudo no meu pulso, pegando as estrelas fazendo janel Mano, eu cantei sobre grana, eu lucrei Falei tanto desse jogo, ganhei Sempre passos mais à frente, coisas que lembro que te avisei Questão de tempo, tudo que passei Fiz minhas jágras, eu fiz minha lei Eu fiz minha lei Telefone toca, vários show lotado Minha voz é cara e eles tão ligado Sempre perguntando de mim Querem andar com quem tá do meu lado Essa bitch tá sem graça Lucrando eu, tô na minha Late, late quando eu tô passando Meu foco é o cofre, tá brigando sozinho Partiu pra mar de dentro, desce o verbo Sem perder tempo, a tropa é bom em rali Minha mob é salgada demais pra você Cria do Vidiga, fucking White Bean Fogo em fogo em alfavio, olho por olho igual praia do pinto Meu amigo, o foco é tiro de chambinho Sentindo o pescoço e continuo sorrindo Vendo em Coutinho e Montana, lucra mais que Banda Cali Terro nenhum, a banca hoje é outra e tu fala sozinho O resto da Itália, data é calafrio Eu tô vivendo pra, mas que desafio Olha o brilho das correntes que eu roubei do céu Pegando as estrelas, fazendo janel Uh 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 Uh